Música Isso é coisa daquela vó dele, hein? Aquela maluca. Daqui a pouco esse menino aparece usando camiseta do Che Guevara e falando em reforma agrária. Teca é uma perua assumida. Executiva, divide seu tempo entre os negócios e a futilidade. Está prestes a embarcar num tour pela Europa com o marido. O palmandado Laerte, um advogado totalmente manipulado pelos caprichos da esposa. Sabe o que eu acho melhor? A gente levar aqueles irmãzinhos que a gente comprou no Vaticano. Ambos não souberam impor limites ao filho, o jovem Pedro, típico adolescente de Porto Alegre, frequentador de shoppings e fanático jogador de pump. Porque me enfiaram no meio do mato, mãe. Seu melhor amigo é Ramon, um carinha que nasceu na capital, mas jura que é argentino. Eu tô nascido em Santa Casa de Porto Alegre, vem me dizer que é argentino. Tá como se não cada um que me aparece. Não, não, eu tô nascido na Santa Casa de Porto Alegre. E é justamente o amigo argentino que ajudará Pedro na temporada que será obrigado a passar no interior, na fazenda de seus avós. É lá que ele conhece Anitta, menina tímida vinda de uruguaiana por quem se apaixona perdidamente. Eu já sou homem feito, tô acostumado com mulher mais velha e sempre. E quando eu voltar pra Uruguaiana e tu pra Porto Alegre, como vai ser? Mas quem não gosta muito desse romance é ele esbão, o irmão mais velho de Anitta. Um jovem introspectivo e com uma incomum relação de amizade com uma vaca. Esquema? Qual que esquema? O meu facão! A vaca Donatella, de propriedade de Vô Sampaio, o avô de Pedro. Cospe! Cospe no olho do italiano, Pedro! Dá uma catarrada pra chegar ao aniversário! Bonachão, aventureiro, mas muito compreensivo. O avô de Pedro é casado com vó Adélia. Tá com fome, meu filho. A gente fica conversando aqui até me esquecer. Essa criatura chegou agora, deu pra louca de fome. Uma mulher cheia de emoção, que guarda mágoas do relacionamento distante com a filha Teca e que vê o convívio com o neto Pedro como uma segunda chance na arte materna de amar, ensinar e aprender. De Maurício Giboschi, Parada 90. A primeira minissérie da Ubra TV. Emoção, aventura e muito romance na sua telinha. Estreia dia 7 de dezembro. Emoção, aventura e muito romance na sua telinha.